Olha, eu conheci o Rogério em 1966, porque eu era um cineclubista, estudante de engenharia aqui na USP, e nós tínhamos atividades de programação de filmes, etc. E numa mostra que a gente fez, a gente convidou vários críticos para falarem, para apresentar os filmes. E o Rogério era muito jovem, a diferença de idade era pequena em relação a nós, que éramos estudantes também. E ele estudava direito no Mackenzie, na época, ele era colega do Tonati. Então eu conheci o Rogério Tonati, mais ou menos na mesma época, em 1966, nesse período em que ele era o crítico do Jornal da Tarde, e às vezes ele escrevia no Suplemento Literário do Estadão. Ele já era um crítico com uma presença muito marcante. Para nós, assim, era uma referência muito forte, em função do vínculo dele com o sistema moderno, em função do vínculo dele com determinados autores, que eram também da nossa preferência, digamos assim, desde o Wells, o Godard, o caso do Cinema Novo no Brasil, que naquele momento era o pessoal com quem o Rogério tinha um diálogo. Há sempre um risco quando a gente começa a fazer conexões, tentando sempre enxergar, em um determinado momento da vida da pessoa, o embrião ou a preparação daquilo que virá depois. Mas, mesmo sofrendo esse risco, eu acredito que há coisas que são muito claras na escrita do Rogério, que depois aparece um estilo dele. Por exemplo, quando ele tinha uma definição muito clara da diferença entre os cineastas que filmam como quem respira e cineastas que filmam já com uma mediação intelectual ou de maneira mais, digamos, programada, a gente já percebe que essa distinção, que está muito ligada à ideia da coisa mais do improviso, do risco, da ideia de incorporar as situações que vão sendo vividas na filmagem, a maneira como ele encaminhou o trabalho dele com câmera, com atores, sempre definiu uma interação que era, digamos assim, dentro da constelação do cinema moderno. E ele já, quando escrevia, chamava a atenção para esses aspectos, que depois a gente vê aparecendo com muita nitidez. Quer dizer, eu acho que aí é uma conexão que dá para fazer. Outra que dá para fazer também com clareza é essa ideia da conexão entre o escrever e filmar, que é uma conexão que é muito própria dos jovens daquele momento. Você vê isso também na Nouvelle Vague, você vê isso no Godard, e você vê isso em um conjunto de jovens que se transformaram de críticos em realizadores. Foi um momento de muita precocidade, isso é que é importante. O pessoal era todo muito jovem quando cumpriu um percurso muito rápido até chegar ao longa-metragem e se afirmar como um grande cineasta. E isso é nítido no caso dele. Incluído aí também uma referência que a gente pode fazer de uma distinção que ele fazia entre os cineastas da alma e os cineastas do corpo. Em que havia muito essa ideia de que há cineastas que trabalham muito com a ideia de uma profundidade, a ideia de que a superfície das coisas é algo que tem que ser atravessado para chegar a um determinado conteúdo, vamos dizer. E há cineastas que... Esses seriam os cineastas da alma. E há os cineastas que trabalham a partir de um corpo a corpo muito direto com a configuração visível do mundo. E, neste tipo de olhar, tem muita importância o corpo, a gestualidade, a fisionomia e as interações. Você cria um momento que vai ser vivido pelo ator, pelo câmera, pelo diretor, pelo conjunto de pessoas que estão ali e que define uma interação, que vai ganhando corpo e que vai se pautando exatamente por aquilo que vem das pessoas que estão em campo, que estão visíveis. E isso se traduz muito no gesto. Uma coisa que também fazia parte dos textos, e a gente vê isso traduzido nos filmes, que é a presença da violência, como um dado, digamos, de explicitação de relações, de discussão, de experiências humanas, a partir exatamente de uma ideia de ação, que não é a do cinema clássico, não é a ação ordenada, organizada, segundo o roteiro, segundo uma dramaturgia, ação que tem motivos claros. Não. É uma ação que se faz e que é dotada de uma ambiguidade, digamos assim, até de um mistério, se você quiser, ou, às vezes, dotada de uma explícita dimensão paródica, de uma explícita dimensão de ironia, que é uma... Bom, a questão da ironia é muito forte em tudo que o Gansela fez. Sou noutra! Leijão! O que é que você quer, Flávio Maia? Maia não! Asteca. O seu marido, Debilhoyd. Tome! Decida de uma vez! Você quer? Naquele momento, houve uma... uma... uma forte interação entre vida e obra. Até uma interação desejada. Então, você tem a incorporação no próprio cinema, não é... volta ao caso do Godard, o caso do... do Truffaut, do Rivette. Estou citando o caso do pessoal da Nouvelle Vague porque eu acho a referência maior mesmo. Você tem um trabalho que faz com que viver e fazer cinema são duas coisas que se confundem. Quer dizer, não é a ideia do profissional que tem a sua atividade, tem o seu métier e, ao mesmo tempo, ele tem a vida privada que poderia estar distante daquilo que é o seu engajamento, os seus investimentos de desejo, tudo. Não, não. As duas coisas interagem de uma forma muito nítida. E você vê isso muito claro, claro, naquilo que é essencial, que é a relação dele com a Helena Inês. Isso é muito nítido. e esse par Rogério-Helena lembra outros pares que foram formados como Godard, Ana Carinat, entende? E você tem em um determinado momento Antonioni, Monica Vitti. Quer dizer, você tem esse tipo de interação que faz com que a relação nossa com o trabalho não possa ser reduzida a esses elementos da linguagem, vamos dizer assim. são corpos na tela, atores vivendo personagens que estão vivendo um mundo imaginário e que esse mundo está totalmente à parte de tudo aquilo que a gente tem que tomar em consideração e que envolve o fazer, o viver, a produção, todos os investimentos pessoais que estão ali envolvidos. Então, isso está impresso no filme. Essa irreverência, a tendência à provocação, a ir no ponto, na aresta que define conflitos, inclusive, era muito próprio do Rogério. Quer dizer, ele era o oposto daquilo que a gente poderia chamar de bom moço. E ele mesmo, inclusive, criticava o que ele chamava de bom mocismo. Daí, até certas tensões que ele teve com o pessoal do Cinema Novo e de alguns cineastas em que os aspectos ligados a este impulso de filmar, de criar, estavam mais mediados, digamos, por outros parâmetros de relação com o mundo, de pensamento, etc. O pensamento no cinema do Rogério, ele vem junto com o movimento, com a ação, com esta palavra que tem um estatuto muito particular. é uma gestualidade que se manifesta em várias dimensões.